Música Bom dia gente! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como que começaram os seus dias? Hoje é dia 19 de abril Né? De 2016 Eu estou aqui tomando o meu cafezinho Já coloquei aqui um cafezinho com leite Uma bolachinha de sal Porque eu estou evitando gente, sabe? Eu estou evitando de tomar café Assim, pesado E evitando também de jantar pesado Porque a pessoa aqui Ganha uns quilinhos a mais, né? A pessoa estava indo até bem Sabe? Há uns quatro meses atrás Eu tinha, gente, emagrecido bem Sabe? Emagrecido bem mesmo Eu estava bem magrinha As minhas roupas antigas Eu estava usando Mas você sabe, né? A gente não é de ferro A gente não aguenta Principalmente nas festas de fim de ano Que você começa a comer um monte de coisa gostosa Um monte de coisa Você vai nas casas E tem aquelas Sobremesas Aqueles panetônicos Eu amo Amo panetone, gente Eu ainda comprei Depois do Natal Eu ainda comprei Dois ou três panetones Porque Com a crise que estava, né? Estava essa crise O panetone estava baratinho, né? O panetone não Acho que eles não venderam panetone esse ano Então estava bem baratinho E eu comprei Acho que uns três Porque meus filhos Não o Lucas O Luan adora também Hoje eu acordei um pouquinho Acordei não Porque na verdade Eu acordo cedo todos os dias Mas eu fiquei ali deitada Depois eu fiquei vendo uns vídeos E meu filho hoje não foi para a escola O Luan Por quê? Gente Eu estou tendo uma dificuldade Uma dificuldade enorme Deixa eu fechar aqui, gente Esse negócio aqui Eu estou tendo Uma dificuldade Eu acho que a maioria das mães Passa por isso Porque eu também já passei Com o meu outro filho Uma dificuldade, gente Enorme Para fazer Gente, olha Eu não sei o que vai acontecer Com esse mundo Porque Está um calor É oito horas da manhã E está um calor Infernal Não chove Em São Paulo Não chove Há mais de duas Semanas As crianças, gente Sério As crianças Estão ficando Todas doentes Todas Você vai no pronto-socorro Está lotado de crianças Com gripe E eu também estou ficando Com a garganta ruim Sabe, gente? Estou ficando com a minha garganta ruim Porque o ar está muito seco Por mais que Aqui A gente coloca Aqui Hoje a minha sala Está mais ou menos Está mais ou menos Favorável A gente A gente coloca Humidificador de ar Mas não adianta não, gente Não adianta O ar está muito seco Muito, muito seco Então as crianças Ficam doentes Então Hoje ele não foi para a escola Porque ele estava Ontem com um pouquinho De febre Então eu vou deixar ele em casa Dormindo hoje Gente Deixa eu mostrar Uma coisa para vocês Que eu comprei no sábado Eu vou falar uma coisa Aqui para vocês, gente Eu sou uma pessoa Muito, muito simples Eu não gosto de Eu sou simples Mas eu também sou uma pessoa Que sou a favor A coisas que te facilitam Eu sou uma pessoa simples Eu gosto de tudo simples Eu gosto de gente simples Principalmente gente simples E então aí Eu estava Esses quatro meses Eu estava fazendo café Num quadrozinho de pano Por quê? Eu tinha comprado Várias outras Cafeteiras Mas eu Gente, eu não estou Não estou tendo sorte Com cafeteira Ó Quem chegou de Brasília O meu neném Oi mamãe Tá melhor? Tá? Tá sentindo alguma coisa? Não Não? Ô meu amor Quer tomar um cafezinho? Sim Tá bom A mamãe vai fazer Tá? Deixa só a mamãe terminar Aqui, tá? Tá Tá lindinho Meu amor Então Eu comprei Essa cafeteira Aqui Por quê? Eu não estava Tendo sorte Com cafeteira Então eu tinha deixado De comprar cafeteira Eu já tinha comprado Umas quatro cafeteiras As cafeteiras Dá três meses As cafeteiras Fala tudo Então eu comprei Essa cafeteira Gente Se é pra facilitar A vida da dona de casa Gente Vocês compram Sabe por quê? Porque ó Eu levantava Cinco e meia Eu levanto Cinco e meia Aí eu vou fazer café Pro meu marido Aí tem que pôr Ela pra ferver Aí tem que esperar Aí tem que pôr O café no coador E aí Isso toma um pouco De tempo Nossa O ar tá muito seco O ar tá seco Ele tá insuportável Então Eu comprei Essa cafeteira aqui Gente Eu comprei ela Nas Pernambucanas É da Mondial E ela foi 89 reais Se é pra facilitar Gente Né? A gente compra Porque Não é uma coisa Que é ruim É uma coisa legal Uma coisa boa Que te ajuda Né? Quem é dona de casa Sabe que o dia é corrido Que a gente tem um monte De coisa pra fazer Então Eu aconselho a pessoa A comprar E não foi tão caro 89 reais Assim E dura, né? Se você Se não for fazer Que nem as outras Que Dá três meses Ela pifa Mas também Porque a gente aqui A gente faz muito café Porque a gente adora café Tanto eu Como meus filhos Como meu marido A gente ama café Estou aqui tomando O meu café E dá o café Do meu neném Daqui a pouco Eu volto Oi, gente Voltei Então Eu tava falando Lá pra vocês Né? Eu tô com o cabelo Molhado Tô deixando ele Solto assim Que nem eu tava Falando pra vocês Gente Eu tô tendo Uma dificuldade Enorme Enorme Enorme, gente Pra fazer Esse menino comer Ele não quer comer comida O negócio dele Só é comer Sopinha de bolacha Sopinha de pão E eu acho que isso Deixa ele mais Assim Ele fica Com a idade Muito baixa Né? E aí tudo Qualquer gripezinha Que ele pega Qualquer resfriadinho Que ele pega Ele já fica Assim Já com febre Sabe? Ai É muito chato Quando eles estão Assim nessa idade Porque Eu já passei Eu já passei Por isso Com meu outro filho Luan O Lucas E graças a Deus Depois que ele pegou Uma idade De Assim É Uns oito anos Ele começou A se alimentar bem Sabe? Se alimentar bastante Então ele É mais difícil Ele ficar doente Mas essa pessoa Essa pessoinha aqui Ó Com carinha de sono Né mamãe? Ele não come Ele não come Gente O que que faz? Porque não tem muita fome Não tem muita fome? Ué Mas a pessoa Pra comer bolacha Você tem fome Não é? Uhum Já tomou café? Toma ainda Tá bom Vai lá Vai lá meu amor Então Ele é difícil Gente Pra comer comida Aí eu tenho Hoje eu vou fazer uma Vou fazer aqui Gente Ó Vou lavar essa louça E vou fazer Essa carne aqui Que é um É É Braço Paleta Cozidinha com 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 batata Cenoura Chuchu Sabe? Pra ver se ele Se ele come Assim Se ele pelo menos Come melhor Porque É que também A gente tava comendo Meu marido Tinha feito churrasco E tinha sobrado Bastante carne E a gente tava Comendo essa carne Acho que ele já tá enjoado E até hoje Eu tô enjoada Dessa carne Então hoje eu vou fazer Uma carninha cozida Deixa eu lavar aqui Essa luz Tinha 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 Eu não quero nenhum. Vou escolher o Brasil? O que você vai jogar? Pés de 2019. Pés de 2009? Aham. Hummm. Pés de 2009. É, agora tá falando seu jogo. Gente, olha só. Um menino de 5 anos sabe mexer com essas coisas. Então, gente, já terminei aqui de lavar a louça, ó. Tá tudo lavadinho. O fogão já está limpinho. Já terminei, já limpei aqui essa bancadinha aqui, que aqui tá o fio do meu celular, tá? Que eu tava carregando ele. Já limpei aqui o balcãozinho aqui também. Esse balcãozinho aqui do meu armário. E agora, gente, eu vou fazer a carninha pro meu filho comer. A carninha com os legumes. Pra ele almoçar, porque já é... já vai dar 11 horas já. Eu já arrumei as camas, já varri o chão. E depois eu só passo o pano. Agora deixa eu cortar a carne aqui pra ele... Pra cozinhar e os legumes, tá? Então, gente, já cortei aqui a carninha. Já tá na panela já. Já? Já. Eu coloquei aqui tomate. Deixa eu ver. Tem uma pessoa aqui querendo ver, gente. Pera aí. Cuidado que não pode encostar muito no fogo. Mais pra trás um pouco. Tá vendo? Uhum. Então. Grava lá jogando bem. Tá, e daqui a pouco a mãe vai lá. Vai lá jogando, vai. Vai lá? Tá, daqui a pouco eu vou. Agora ele quer que eu vive gravando ele. Então, aí eu coloquei aqui... Eu cortei a carne assim, né? Em pedacinhos. E coloquei... Um pedacinho de pimentão. Um pedacinho de tomate. Um pedaço de cebola. Um caldo quinoa de carne. Um caldo quinoa de carne. E eu não coloco óleo. Não coloco nada disso. É difícil eu colocar... Eu não coloco óleo na minha carne, nem no meu frango, nada. Ele já cozinha com o óleo dele mesmo. Aí eu coloquei aquele temperinho. Sabe, gente? Aquele temperinho que eu falei lá no vídeo aí. O temperinho Ana Maria. Que eu coloco ele aqui, ó. Nesse negócio aqui. Aqui se você quiser até, você pode pôr ele... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Fazer as coisas com uma mão só é meio complicado. Mas vamos tentar. É aqueles... Sabe aqueles... Aquelas coisinhas que você roda assim, ó. Sharp, 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 ó. Ó. Sabe? Ó. Você roda e sai o temperinho. Coloquei ele aqui. Aí esse temperinho Ana Maria. Já cortei os legumes, né? Eu cortei chuchu, cenoura e batata. Cenoura e chuchu só tinha esses daqui mesmo. Eu vou pôr esses daqui mesmo. Batata que tinha bastante. E eu tô deixando aqui a carne dar uma curtida, né? Que é assim que o povo do norte fala. Curtida, né? De ela dar aquela... Que ela... Pegar o tempero. E aqui eu tô comendo... Um mamão. Porque eu tô morrendo de fome. É que esse mamão, gente. O mamão tá assim, ó. Ó como tá o mamão. Uma vergonha. E sabe quanto eu paguei nesse mamão? Na feira? Cinco reais, cinco mamão. Cada um mamãozinho desse aqui era um real. Mas como eu tava querendo comer mamão, aí eu... Eu comprei, né? Mas falei pra menina que era até uma vergonha. Ela vendeu um mamão desse aqui. Ela falou que é... Que sei lá. Não tá na safra. Sei lá. Eu não sei. Eles inventam tanta coisa. E aí eu tô comendo esse pedacinho aqui de mamão. Já deu umas mordidas aqui nele, ó. Mas ele tá doce. Ele tá assim verdinho. Mas ele tá doce. Esse daqui eu vou deixar eles madurar. Então daqui a pouco eu venho. Olha, gente, como ficou a minha carninha. E agora eu vou dar almoço para o meu neném, que ele já tá com fome. O quê? Cuidado que tá quente, tá? Tira a mão da comida. Tá com fome? Gente, eu tive que amassar todas as verduras, porque senão ele não come. E ainda pôr farinha ainda. Dá tchau pro pessoal. Vai tomar um suquinho? Fala tchau. Tchau. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha aí. Para me ajudar a ajudar o meu canal. E quero agradecer aos que estão se inscrevendo, gente. Porque cada dia que eu... Eu sei que é difícil, que eu tenho uma caminhada demorada. Mas... De grão em grão, né? Você sabe, né? A galinha é de papo. E vamos que vamos. Sem pressa. Então, muito obrigada aos que estão se inscrevendo. E se você gostou do vídeo. Um vídeo simples. De família, né? De dona de casa. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aí. Se inscreve aí no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.